Se fecha hoje e a porta da providência se abre em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que acontece na tua vida, eu não sei o que você precisa, mas o Senhor está preparando uma bênção diferenciada para poder entregar sobre a tua vida, que até pessoas da tua família duvidam do que Deus pode fazer e a mão de Deus está te alcançando hoje, te dando a vitória em nome do Senhor.